Agora que o sistema do Chitibokais foi abolido, diversos piratas tiveram suas recompensas reestabelecidas e ganharam um aumento absurdo. Nesse vídeo nós vamos ver um ranking de todas as recompensas do Chitibokais da menor para a maior recompensa em One Piece e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de One Piece e vídeo falando sobre o Chitibokais. Aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos só falando sobre esse grupo e se você quiser assistir, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bartolomeu Okuma Antes de ser Chitibokais, Okuma era um revolucionário. Na verdade, ele pode ser considerado um dos fundadores ao lado do Dragon e Ivankov. Já naquela época, por ter um alto cargo em um grupo que bate de frente contra o governo mundial, ele já tinha uma recompensa que facilmente ultrapassava a casa dos 100 milhões de Beris. Mas por algum motivo ainda não explicado, ele acabou se tornando um dos Chitibokais e passou a ser um dos cães do governo e até cobaia de experimentos do Vegapunk. Com isso, ele se tornou um ciborgue completo, perdeu suas memórias e se tornou um escravo após a abolição dos Chitibokais. Atualmente, ele foi resgatado pelo exército revolucionário, mas fugiu e está atacando Marijos cumprindo uma missão programada. Mesmo após deixar o Chitibokais, ele ainda não teve um aumento de recompensa e por isso sua recompensa é a mais baixa desse grupo, tendo um total de 296 milhões de Beris. Mas a partir do momento que ele recuperar suas memórias e voltar para o exército revolucionário, com todas as informações que ele adquiriu ao longo de todo esse tempo e seu nível de poder, acredito que sua recompensa ultrapassa a casa dos 2 bilhões até 2 bilhões e meio de Beris. Gekomore. Gekomore ganhou sua recompensa atual ainda quando estava na sua ascensão no mundo da pirataria e tinha força o suficiente para bater de frente com o Kaido. Sua recompensa também já ultrapassava a casa dos 100 milhões de Beris, e ele tinha tudo para ser um dos figurões no novo mundo. Mas acabou tendo seu sonho e espírito quebrado, então se manteve no Triângulo de Florian aumentando seu poderio militar para desafiar o Kaido mais uma vez. Por sua força e feitos, ele acabou sendo convidado a fazer parte dos Chitibokais, então teve sua recompensa congelada. Mesmo após deixar de ser Chitibokai, e após o fim desse sistema, sua recompensa ainda não foi aumentada. Então temos que sua recompensa atual é de 320 milhões de Beris, uma recompensa adquirida ainda quando jovem, mas acredito que após ser atualizada, terá uma recompensa em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e meio de Beris, recompensa que equivale ao seu nível de periculosidade em One Piece. Doflamingo. O Doflamingo foi outro que também fez bastante sucesso no mundo da pirataria, o que já o faria ser cotado para ser Chitibokai. Mas para colocar seu plano em prática, ele acabou ameaçando o governo mundial com o segredo do Tesouro Nacional de Marijos, e assim pôde se tornar Chitibokai. Ele também ganhou esse posto após ter uma recompensa maior que 100 milhões de Beris, então se tornou o maior corretor influente no submundo e rei de Drezros. Mas sua recompensa foi revogada quando ele foi derrotado pelo Luffy e preso em Pelldown por todos os seus crimes. Sua recompensa era de 340 milhões de Beris, uma recompensa que foi revogada já que ele acabou sendo preso no nível 6 de Impelldown. Mas isso é só por enquanto. Muito provavelmente o Doflamingo vai fugir da prisão e entrar na Cross Guild. Na verdade, é isso que todo fã de One Piece quer. Então acredito que sua recompensa atualizada depois de fugir da prisão, entrar na Cross Guild e ainda ter o segredo do Tesouro Nacional em mãos, vai ser algo em torno de 3 bilhões a 3 bilhões e meio de Beris, uma recompensa que equivale ao seu nível de periculosidade em One Piece. Edward Weevil Weevil é o autoproclamado filho do Barba Branca, que foi dito pelo Kizaru, um dos almirantes, e não um qualquer, que tinha força o suficiente para se comparar ao Barba Branca na sua juventude. Ele foi outro que abalou o mundo com a sua força, ou a demonstração dela à procura dos remanescentes do bando do Barba Branca, então acabou chamando a atenção do governo mundial e se tornou Shichibukai com uma recompensa maior que 100 milhões de Beris. Sua recompensa atual é de 480 milhões de Beris, uma recompensa que dá até para o gasto, já que ele se tornou Shichibukai bem mais cedo por sua força estrondosa, mas que atualmente está revogada por ter sido preso pelo almirante Aramaki e muito provavelmente ter sido mandado para Impel Down, mas ele também é outro cotado para fugir da prisão e quem sabe se aliar à Cross Guild também. Se isso realmente vier a acontecer, com a força que ele tem, por ser um ex-Shichibukai, e agora fazer parte do bando de um Yonkou, acredito que ele também teria uma recompensa em torno de 3 a 3 bilhões e meio de Beris como recompensa, tudo isso por seu nível de periculosidade. Jinbe. O Jinbe foi outro dos Shichibukais que tiveram mais de um aumento de recompensa revelado, primeiro tendo uma recompensa de 76 milhões de Beris, ainda quando era um dos comandantes do Fischer Tiger nos Piratas do Sol, e depois tendo uma recompensa de 250 milhões de Beris, quando se tornou capitão dos Piratas do Sol após a morte do seu capitão. Como líder do bando, ele fez fama o suficiente para ser convidado a se tornar um dos Shichibukais, mas só aceitou esse convite para ser a ponte entre o mundo da superfície e o mundo submarino. Então aqueles tritões que eram escravos e que se tornaram piratas e queriam voltar para sua casa, puderam finalmente deixar de fugir. Mas tudo mudou quando ele se recusou a lutar ao lado do governo mundial na guerra de Marineford, e não só isso, acabou sendo preso em Pell Down, com um dos líderes da fuga da prisão, e lutou ao lado dos piratas do Barba Branca contra a marinha e o governo mundial. Após a guerra, ele ganhou uma recompensa de 438 milhões de Beris, uma recompensa relativamente baixa para o seu nível de periculosidade. Mas após deixar de ser um dos capitães aliados da Big Moon, se declarar como timoneiro do bando dos Chapéus de Palhas, ser uma das principais forças a derrubar o bando do Kaidu, e ainda se tornar um dos comandantes do Yonkou Luffy, ele ganhou uma recompensa de 1 bilhão e 100 milhões de Beris como sua recompensa atual. Mas convenhamos que ainda é bem baixa em comparação aos outros Shichibukais. Mas ele só tem uma recompensa tão baixa porque não pode chegar no bando dos Chapéus de Palhas e já sentar na janelinha tendo a segunda maior recompensa do bando. Então ficou com a terceira maior recompensa do bando, Boa Hancock. Seguindo, nós temos a Boa Hancock, que é uma ex-escrava dos Terilbitos que acabou se tornando pirata para não ser presa pelo governo mundial e para não levar o perigo dos Terilbitos até sua ilha natal. Ela foi um dos piratas com mais destaque porque se tornou Shichibukai antes mesmo de ter uma recompensa que ultrapassasse a casa dos 100 milhões de Beris. Além de ser a única mulher do grupo, o governo viu o perigo que ela representava, então já abriu o olho e trouxe ela para o grupo. Sua recompensa no momento em que se tornou Shichibukai era 80 milhões de Beris, que após isso foi congelada nesse valor. Mas agora que esse sistema foi abolido, ela se tornou só mais um dos piratas normais, entre aspas, porque seu poder é tão apelão que chamou a atenção da marinha e de um dos Yonkous, que em pessoa foi até a Amazon Lily atrás de matar e roubar o seu poder. Sua recompensa atualizada após deixar de ser Shichibukai é de 1 bilhão e 659 milhões de Beris, uma recompensa muito alta que pode aumentar ainda mais, se ela se declarar como capitã aliada do Yonkou Luffy ou se fizer parte diretamente da grande frota dos Chapéus de Palhas. E se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento para você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre os Shichibukais aqui no canal e vão vir muitos mais. Se você gostar só desse grupo, eu tenho uma playlist completa que eu vou deixar no card aqui em cima ou na tela final para vocês. Crocodile O Ser Crocodile foi outro dos piratas que também chamou a atenção do governo mundial, antes mesmo de bater a casa dos 100 milhões de Beris. Naquele momento ele já tinha entrado no novo mundo e já tinha até desafiado o homem mais forte do mundo, momento no qual, muito provavelmente, acabou perdendo sua mão. Nesse momento ele tinha uma recompensa de 81 milhões de Beris, então aceitou se tornar Shichibukai para aumentar ainda mais o seu poderio militar para desafiar não mais os Yonkous, mas o próprio governo mundial. Mas após ser derrotado pelo Luffy, teve todos os seus crimes revelados e foi mandado para Impeldao, o que revogou de vez sua recompensa de 81 milhões de Beris. Mas acabou sendo um dos líderes da fuga da prisão, lutou na guerra de Marineford, no pós-time skip se tornou influente no submundo e agora é um dos comandantes do Yonkou Bug. Por isso, sua recompensa foi atualizada e agora é de 1 bilhão e 965 milhões de Beris. Para folgar Law, o Law não foi um dos piratas convidados pelo governo mundial a fazer parte dos Shichibukais. Mesmo com uma recompensa de 200 milhões de Beris na primeira metade da Grand Line, ele teve que aumentar sua recompensa para 440 milhões de Beris e ainda entregar 100 corações de piratas a Marine para que só assim pudesse se tornar um dos Shichibukais. Ele fez isso porque queria ter acesso a locais que não poderia como um pirata normal e assim colocar seu plano de derrubar o Doflamingo em prática. Assim como ele se convidou a fazer parte dos Shichibukais, também se desconvidou ou deixou seu posto em Dresros, quando teve sua licença revogada pelo Fugitora ao se declarar aliado do Luffy. Foi só após a queda do Doflamingo e prisão em Impel Down que o Law teve outro aumento de recompensa, indo para um total de 500 milhões de Beris. Atualmente, após ser responsável direto pela queda de um dos Yonkos, no caso a Big Mon, e indiretamente responsável pela queda do Yonkou Kaidu na sua aliança com Luffy e Kid, que ele teve um aumento de recompensa absurdo, indo para um total de 3 bilhões de Beris, recompensa igual a do Luffy e a do Kid que são seus principais rivais como supernovados, Bug. Abrindo o terceiro lugar como maior recompensa entre os Shichibukais, nós temos o Bug, um dos piratas mais menosprezados de One Piece que acabou tendo todo o seu passado e poder revelados e com isso abalou o mundo de One Piece. Para ter uma ideia, por sua recompensa de 15 milhões de Beris, ele acabou sendo mandado para o menor nível de Impel Down, sendo que o Crocodile foi mandado para o nível 6 com uma recompensa menor que 100 milhões de Beris, nesse caso, 81 milhões de Beris, mas essa foi a brecha que ele precisava para ser um dos líderes da maior fuga de Impel Down. Além de que ainda liderou toda essa galera na Guerra de Marineford, teve todo o seu passado como membro do Banda do Rei dos Piratas revelado e ainda transmitiu toda a guerra para o mundo inteiro. Foi o principal responsável pela fuga do Luffy no momento em que o Akainuki iria matar ele e desafiou dois dos Yonkous na Guerra de Marineford. Após isso, mesmo com a recompensa de 15 milhões de Beris, é que ele foi convidado a fazer parte dos Shichibukais e pôde aumentar ainda mais seu poder e influência, se tornando um dos principais corretores do submundo. Mas depois que o sistema dos Shichibukais foi abolido, ele nivelou o jogo e criou a Cross Guild, para caçar os marinheiros ou para colocar recompensa nos marinheiros para que eles fossem caçados, tendo como seus comandantes Crocodile e Mihawk. Então acabou se tornando um dos Yonkous e ganhou um aumento de recompensa absurdo, indo para 3 bilhões e 189 milhões de Beris. Drácula e Mihawk A segunda maior recompensa dos Shichibukais está com o Mihawk, por ser o maior espadachim do mundo com poder para bater de frente com o Shanks, outro dos Yonkous, na sua juventude. Feito o que nos diz que ainda como pirata normal, sua recompensa já poderia ter ultrapassado a casa do bilhão de Beris antes mesmo de se tornar um dos Shichibukais, já que a primeira recompensa dos Shanks era de 1 bilhão e 40 milhões de Beris na sua juventude, e esse era o momento em que eles batalhavam entre si. É de se imaginar aqui então o Mihawk tem uma recompensa igual a dele, para não ficar para trás. Então a marinha logo correu para tornar ele um dos Shichibukais, e fazer com que ele usasse toda a sua força em prol do governo mundial. Ele facilmente poderia ter se tornado um dos Yonkous no lugar do Bug, mas por uma conveniência do cartaz, acabou não sendo. Atualmente a gente poderia considerar ele como o comandante de Yonkou do Bug, mas mesmo como comandante, ele ganhou uma recompensa maior que a do seu capitão, algo que só reforça o quão forte ele é, e que sim, poderia facilmente ser um dos Yonkous. Sua recompensa atual é de absurdos 3 bilhões e 590 milhões de Beris, uma recompensa até maior que dois dos Yonkous atuais, o que mostra o quão absurdo ele é. Marshall D. Teach Como a primeira e maior recompensa entre os Shichibukais, nós temos o Barba Negro, que foi um dos piratas que também não foi convidado a fazer parte dos Shichibukais, mas que teve que provar seu nível de poder para ganhar o seu posto. Sua recompensa como um dos membros do bando do Barba Branca ainda não foi revelada, mas já naquela época ele tinha nível de poder o suficiente para ser um dos candidatos a se tornar capitão da segunda divisão dos piratas do Barba Branca. Após matar seu companheiro, roubar sua Akuma no Ami, fugir e formar seu bando, ele queria realizar um grande feito justamente para se tornar um dos Shichibukais. Mas antes de ir atrás do Luffy, bateu de frente com o Ace, que estava à sua procura. Foi só depois de uma batalha intensa que durou muito mais que o Estipulada porque o Ace era muito forte em todos os sentidos, que o Teach finalmente venceu, e o Ace foi entregue à Marinha como moeda de troca para o Teach se tornar um dos Shichibukais. Mesmo com um feito tão grande que nem esse, nem deu tempo para ele ganhar uma outra recompensa, já que logo seria revogada porque ele se tornou um dos Shichibukais. A partir daí já é de conhecimento de todos que ele invadiu o Impel Down, pegou os piores prisioneiros do nível 6, foi até a Marinha Forte e terminou de matar o Barba Branca. Roubou seu poder, pegou todos os territórios do Barba Branca e se tornou o Novo Yonkou, ganhando uma recompensa inicial de 2 bilhões e 247 milhões e 600 mil beris. Recentemente ele teve outro aumento de recompensa por suas ações com o Yonkou, e aumentou ainda mais o seu poderio militar ao adicionar membros fortes ao seu bando, como por exemplo o ex-almirante Aokish, então ganhou uma recompensa absurda de 3 bilhões e 996 milhões de beris, a maior recompensa entre os Shichibukais e a segunda maior recompensa da formação atual do Yonkou. Agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual recompensa Mar te surpreendeu. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. A gente tem outros vídeos só falando sobre o Shichibukais e o One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, vai estar aparecendo na tela final desse vídeo. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!